E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mestre Araújo. E no vídeo de hoje vou trazer o hino 375 do cantor cristão, chamado Segurança. E pra tocar esse louvor você vai utilizar os seguintes acordes. Sol maior. Dó com nona. Mi menor. Lá com sétima. Lá menor. Ré maior. E o Ré com sétima. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o rosto da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma. Canta, Senhor. E ter que sempre ardente louvor. Canta minha alma. Canta, Senhor. Vivo feliz, que sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos recebendo. Anjos recebendo, trazendo os céus. E nos traz céus a graça em Deus. Canta minha alma. Canta minha alma. Canta, Senhor. Vivo feliz, que sempre ardente louvor. Canta minha alma. Canta, Senhor. Vivo feliz, que sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor. E regozijo em Deus, Salvador. Esperançoso vivo na luz. Pela vontade de Deus, Jesus. Deus. Deus. Canta minha alma. Canta ao Senhor. Vivo feliz, que sempre ardente louvor. Canta minha alma. Canta ao Senhor. Vivo feliz, que sempre ardente louvor. 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 Obrigado.